Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E Mauro Detti estará ao meu lado Olá Silvio, olá a todos, é um prazer de ofício estar aqui E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? São duas equipes que privilegiam o ataque, as defesas não são lá aquelas coisas Ou seja, quem tiver o melhor ataque, vence o jogo hoje A gente vai ficar no estado de batalha e o batalha A gente não para de cantar fazendo o meu espetáculo Arthur é foda, Arthur é foda, disposição da porrada de montão Arthur é foda, Arthur é foda, disposição da porrada de montão Arthur é foda, Arthur é foda, disposição da porrada de montão Bola! Bola no gravado, Júlio! Que fácilzinho, sem pergunta, hein? Bola! Ele procura espaço pra cruzar. Ficou com ela, olha o homem na tua frente aí, solta, solta, aquele que tá na bola. Rich Edson. Tá vendo aí? Complicou, complicou, acabou perdendo. Pô, professor, o que que eu vou dizer lá em casa, hein? Raul Rodrigues. Tá feliz o time com o próprio joguinho. Primeiro tempo inteiro e só um chute a gol no finalzinho. Música Música Nossa Senhora, esse era pra fazer o gol. Dá um look aí no cronômetro Na hora do primeiro tempo O chute O ataque destina a carga Olha ela lá indo pro meio do pagode Vamos ver se o ataque aproveita esse lateral Jogou lá pra dentro O cruzamento foi bom A desçada entra É o que o chute vai me rodar a criança Liga no chão Troca de passas Priscila o tempo dele Vem, tá movendo? Richardson Sensacional o passo Está encerrado o primeiro tempo do jogo Quando o adversário dá mole o time não consegue fazer nada Parece que tem um manual de instruções Só pode jogar assim Não é o caso, futebol não é isso O empate tá maravilhoso pra eles até agora Aqui tudo como começou O empate já está rolando de baixo para a segunda etapa Algumas as defesas deram conta do recado na primeira etapa Mas claro, cansado do jogo O jogo é quem sabe Pode ser até que é escolhido Caún de Rodrigues Ele é um partido que fazia uma oportunidade Ele é um partido que está resumado Ansado E quatro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL